Pelo que tudo indica, eles haviam acabado de cometer o crime, né? Oi Marcelo, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Acabado de cometer esse crime, Marcelo, na verdade, o Giro a Polícia acabou prendendo esses três homens cinco minutos, mais ou menos, depois que eles saíram da residência e que eles roubaram. Eu vou conversar mais sobre a ação da polícia agora, que prendeu rapidamente esses criminosos com o tenente Bruno Portela. Ele vai falar um pouquinho como que foi, como que agiram também esse trio. Tudo bem, tenente? Bom dia pro senhor. Vocês prenderam esse trio minutos depois que eles saíram ali, né? Que ele saiu da residência que estavam roubando, furtando, inclusive tinha gente nessa casa. Bom dia, bom dia a todos que nos assistem. Como você disse, a equipe de tiro passava em patrulhamento tático na cidade de Senador Caneto quando foi abordada por um transeunte que vinha na mesma rua e havia acabado de ver aqueles indivíduos correndo de dentro da residência das vítimas com armas de fogo na mão. De imediato, a equipe tomou o destino indicado por essa testemunha, né? De que os autores haviam saído correndo de dentro da casa. E cerca de cinco quilômetros adiante, ainda na mesma rua, mas em outro bairro, na cidade de Senador Canedo, a gente conseguiu fazer a abordagem e prisão desses indivíduos já dentro de outra residência. Com eles nós encontramos uma arma de fogo e o dinheiro que foi furtado da residência e o carro utilizado na ação. Foi levantado pelo nosso serviço de inteligência, várias passagens pela polícia desses indivíduos, entre elas por tráfico, furto, receptação e também já por crime de roubo. Agora, tenente, no momento dessa abordagem, eles tentaram reagir de alguma forma? E como que foi essa ação na casa? Como que eles teriam entrado nessa residência? Se foi no momento que a família entrava na casa, como que eles agiram? Sim, esses indivíduos aproveitaram que o portão estava entreaberto e renderam o casal que estava lá dentro e além do filho do casal e também estava, né? Segundo o relato da vítima, eles foram violentos verbalmente, né? Mandando que todos ficassem quietos, apontando armas de fogo para suas cabeças e pedindo a eles todos os objetos de valores que haviam na casa. Eles conseguiram levar dinheiro e uma arma de fogo que era de propriedade do dono da residência. Quando vocês abordaram ali, eles tentaram reagir de alguma forma? Não, de forma nenhuma. Eles estavam fazendo adentramento a uma residência. Na hora que a equipe deu voz de prisão, todos eles se entregaram de imediato, inclusive sendo confessos, né? A participação desses foi delineada ali mesmo durante a abordagem. Agora, o trio foi preso, mas tem um foragido, não é isso? Sim, nós identificamos que um dos indivíduos havia tomado outro destino. Ele já está qualificado e nesse momento nós temos equipes em busca desse indivíduo que se evadiu. Agora, qual que é a orientação do giro da polícia como um todo para as pessoas que foram vítimas, né? Porque no caso dessa família, era uma família, já estava num certo horário, estavam ali tranquilos em casa. Os criminosos aproveitaram de um descuido e acabaram entrando nessa residência e eles não reagiram. Essa é a forma correta realmente de se comportar diante de um crime como esse, diante de uma situação super tensa como essa? Com toda certeza. Sem dúvida, a orientação dos agentes de segurança pública, de forma geral, é de que as pessoas não revidem e não reajam contra uma tentativa de assalto ou um assalto consumado, uma vez que esses indivíduos, portando armas de fogo, facas ou qualquer outro tipo de ofendículo, com toda certeza, numa reação da vítima, serão feridos ou até mortos. Então, o bem material é uma coisa que a gente pode repor, né? Pode reconquistar. A vida é o bem maior e é o que vale mais. Obrigada, viu, tenente? Parabéns pelo trabalho aí do giro. Marcelo, você viu que esse trio tinha uma ficha extensa já, né? Várias passagens aí pela polícia e a rapidez também na qual o giro agiu. Os criminosos saíram da residência cinco minutos depois, claro, contando com a ajuda de testemunhas, a polícia acabou prendendo esses criminosos aí que entraram na residência e que fizeram aí uma violência psicológica também com a família, além, claro, de roubar objetos e dinheiro ali de dentro. Marcelo? Parabéns pro pessoal do giro pela rapidez, né? Pra conseguir prender esses homens. Mas espero que a justiça não tenha essa mesma rapidez pra soltá-los, né? Já que tem uma extensa ficha criminal e estão nas ruas. Ou seja, conseguiram por diversas vezes benefícios já da justiça pra ficar em liberdade.